Sr. Presidente, quiseram a ausência do representante permanente da Bolívia, embaixador José Henrique Pinelo, coordenador do grupo Alade, e a infalibilidade alfabética Brasil Vem Depois da Bolívia, que me fosse imposta a honra de dizer algumas palavras em nome do grupo Alade, neste momento de despedida do representante permanente dos Estados Unidos. Reconheço que falta-me legitimidade para fazê-lo, uma vez que não tive o privilégio de conviver com o embaixador Héctor Morales pelo tempo em que ele permaneceu nesta casa. Mas sim tive o privilégio de, no pouco tempo em que aqui estou, ter tido a percepção, ou a capacidade de perceber, as qualidades profissionais e pessoais do embaixador Héctor Morales. Entre elas, destaco algumas das qualidades que já foram enumeradas por quem falou antes de mim. Seguramente a cordialidade, a capacidade de diálogo, de entendimento, de busca de soluções, de consenso, são características que não se encontram em qualquer pessoa a qualquer momento. São qualidades raras, que o fizeram granjear. Talvez usaram uma outra palavra para facilitar a interpretação dos intérpretes. Que o fizeram conquistar a amizade, o apreço e a admiração de todos os seus pares. Eu sei que o embaixador Héctor Morales não nos abandonará. Portanto, não se aplicaria a ele um verso de um poeta francês que dizia que Partir, c'est mourir un peu. O embaixador Héctor Morales vive a poucos metros da representação da missão observadora da Espanha. Talvez uns escassos 100 metros. E da minha casa, para usar uma medida para nós, awkward, meia milha talvez. E sei que poderemos continuar com a sua presença ou a sua ausência presente em todos os momentos para que nos traga o seu sorriso, o seu conhecimento que adquiriu nesta casa, mas sobretudo a sua vontade de participar como um igual. E esta é uma grande virtude. Eu desejo, em nome do Grupo Alade, que você, Héctor, tenha muito sucesso nas suas próximas e futuras atividades, e que você e sua mulher sejam muito felizes. Muito obrigado. Tive a palavra o Jorge Adelton, de Venezuela. Bem, em estes ambientes plácidos e quase de nirvana, nos quais nos transportamos a vezes os representantes permanentes e representantes alternos, he terminado por adquirir para alguns analistas uma espécie de caracterização como aguafiesta. Lamento desilusioná-los, não vou fazer o papel de aguafiesta só. As coisas que se han dicho do Embajador Morales, as comparto. Como na maioria dos casos, não temos compartilhado posições, ideias e interesses. Ele é correspondido a ele ser representante permanente dos Estados Unidos de América durante os momentos mais difíceis da relação bilateral entre Venezuela e os Estados Unidos. E tenho claro que isto é um organismo multilateral, mas quero falar de alguns aspectos bilaterais que têm um significado para estas palavras de despedida. E ele é tocado ser representante permanente em tempos de relação bilateral que todavía estamos evaluando se vão ser menos difíceis. Uma vez, em Londres, há algo mais de 20 anos, a senhora Margaret Thatcher, que recebeu o ministro da Agricultura da União Soviética, o senhor Gorbachev, que disse que este é uma pessoa com a qual se pode falar ou se pode negociar. Isso é um pouco o que aconteceu com o Embajador Morales. Há duas palavras que para nós são importantes. Uma, inteligência e não no sentido de serviço secreto. inteligência como virtude do cérebro humano e do cérebro humano e do cérebro humano. E a outra é respeito. Alguna vez, um diplomático dos Estados Unidos importante me disse de uma maneira directa, porque teníamos uma boa relação personal, eu não entendo isso de respeito. como querendo dizer que um não tem que andar exigindo respeito e simplesmente se lhe gana. Tenia sua lógica, o que acontece é que quando se trata do alma humana, não sempre a lógica entra em jogo. E eu o que posso dizer do Embajador Morales é que sempre respeitou a nossa inteligência. Não estou falando somente de Venezuela. Quando um negocia com ele como diplomático, sabe perfectamente o poder que o respalda. Toda a história que está detrás e todos os interesses que estão detrás de suas atuações. Mas como é um senhor respeitoso, nunca teve necessidade de exigir sua musculatura para que nós pudéssemos entender seus mensagens, incluso os mais fortes, ou os mais polêmicos. E isso é algo que nós, os seres humanos, que não estamos em capacidade de desplegar tanta musculatura, entendemos. Estamos despidindo a um caballero, sobrevivente, por certo, do huracão de Antigua e Barbuda, onde tivemos larguíssimos debates e confrontações sobre temas que tinham que ver com a declaração das Américas. E nem o menor gesto de irrespeito, nem o melhor gesto de incomprensão. Simplesmente uma defesa dura de sua própria posição, como a nós, a nossa parte, também nos tocou fazer. E quero dizer que, nesta ocasião, me dá gosto ver ao senhor Tom Shannon, que, em mais de uma ocasião, a atuado como puente mais que como ariete. Isso se aprecia em a aridez das relações bilaterais. E Héctor Morales tem uma boa capacidade para entendermos, porque não é somente bilingüe, que evidentemente o é, é bicultural. Então, está em capacidade de se poner na posição do outro. e, sem esquecer, insisto muito nisto para não, para não estropear o trabalho dos analistas, cada um em sua respectiva posição. Con isto, o que quero dizer é que estamos despidindo a um colega. uma das minhas favoritas sevillanas, senhor embajador de España, se chama Quando um amigo se vai. Eu quero concluir dizendo com uma visão optimista que aqui nenhum amigo se vai, se vai um colega, mas haveria que elaborar ou criar uma sevillana que se chama Quando um amigo se queda. Muito obrigado.